Todo cuidado é pouco meu bem Comigo não é bem assim Posso ser o outro de um instante pro outro Ser o começo do fim Ser chumbo grosso, carne de pescoço Ser tosco, pedra nos rins Posso ser osso, angu de caroço Ser um ser muito ruim Todo cuidado é pouco meu bem De Guaraná virugim Posso ser porco, ser daqui a pouco Quer ela não querubim Ser só desgosto, ser rato de esgoto Posso de Abel ser Caim Posso ser monstro, só ser pês morto Ser lucifer, não ser afim Todo cuidado é pouco meu bem Comigo não é bem assim Todo cuidado é pouco meu bem Comigo não é bem assim Posso ser outro de um instante pro outro Ser o começo do fim Ser chumbo grosso, carne de pescoço Ser tosco, pedra nos rins Posso ser osso, angu de caroço Ser um ser muito ruim Todo cuidado é pouco meu bem De Guaraná virugim Posso ser porco, ser daqui a pouco Queira ela não querubim Ser só desgosto, ser rato de esgoto Posso de Abel ser Caim Posso ser monstro, só ser peso morto Ser lucifer, não ser afim Todo cuidado é pouco, neném Comigo não é bem assim Amém, amém Amém, amém Amém, amém Todo cuidado é pouco Todo cuidado é pouco A Sculpe Música A CIDADE NO BRASIL